A fase de creche, o crechalho, é uma modalidade nova para a Copacol. A gente começou a alojar os animais nos últimos meses de 2022, que é uma demanda para a gente atender o frigorífico frimeza. Então, os animais produzidos lá na UPD, na unidade produtora de desmamados, eles saem das mães, são desmamados lá com 25, 26 dias, aproximadamente 6 a 7 quilos. E eles vêm para essa granja aqui, que é uma modalidade específica para levar os leitões de 6 a 23 quilos. Então, eles passam aqui um período médio de 32 a 35 dias, recebendo alimentação, água, conforto térmico, algumas medicações quando necessário. Então, o intuito dessa modalidade é realmente promover o crescimento dos animais numa fase pós-desmame, até o período que eles vão para os terminadores. O Copacol pensou nesse projeto com o intuito tanto de dar uma atividade diferente para o produtor rural, como também para melhorar a qualidade dos animais a campo. Então, num projeto do creixário, a gente consegue dar um vazio sanitário melhor. Então, o animal mantém o status sanitário mais adequado, livre de doenças. Consigo fazer uma limpeza e desinfecção da granja após a retirada desses animais. Porque, diferentemente de outras granjas, aqui é um sistema todos dentro e todos fora. Então, todos os animais chegam juntos e todos eles saem em um período muito próximo, dando um intervalo entre um lote e outro, que é o vazio sanitário. A gente já tem implantado diversos sistemas para controle e rastreabilidade dos lotes. O próprio Surino Certificados Freemesa, que é um programa estabelecido para a freemesa, nos motiva e nos garante a ter uma rastreabilidade desses lotes. O que eu quero dizer com rastreabilidade? Eu sei que esse lote, tudo o que ele consumiu nessa fase, todos os medicamentos que foram usados, e para os próximos ciclos, para a próxima terminação, para o próximo parque, eles também sabem, desde a origem do trechado que eles teve, da granja, o PD que eles teve. Então, é muito mais fácil de se rastrear todos os processos dentro da vida produtiva do animal. Legenda Adriana Zanotto